Eu acho que crescendo no Rio, né, envolto por Mata Atlântica, é meio que natural você se sentir influenciado. Eu tive a possibilidade de estudar fora, sair do Brasil, em Portugal, na França, você tem uma paisagem belíssima, etc., mas não tem as suas texturas e cores diferentes. Caramba, que bacana. É a primeira vez que eu tô vendo, porque a gente fez tanta coisa, né, e não tinha visto absolutamente nada. E dá vontade de ter mil pra colocar numa casa, né, eu vou querer. Sei lá, ela pode colocar na horizontal, ou até na vertical, exato, um em cima do outro. Também fazer composições misturadas, se ele quiser, né. Tudo é bem combinável, acho que a gente pode fazer um mix and match aí, a coleção permite isso. Aqui, como é que foi? Isso aqui, isso não é silk, né? Não, esse é o decalque também, o mesmo processo dos azulejos. Vai pro forno, assim? Vai pro forno. Também quero vários. É mais uma queima, o que a gente chama de terceira queima da cerâmica, né. Muito legal. Você vai desenhar e depois, ao ser digitalizado, a diretora de arte vai decidir se ela faz uma cor plena, se ela faz textura, trocar a cor, né, como tá aqui, né, isso aqui é um exemplo. Minha brincadeira é boa e a dela também deve ser, né, de quem faz as cores. Super legal. Tanto essa canta das bananas aqui, a gente fez nesse processo de silk. Tipo, isso aqui é um algodão? É um algodão, aham. Nossa, as cores estão alucinantes, hein. Cara, é muito legal, né, é mesmo o meu traço, né. E a nossa estrela aqui, que é um dos produtos que a gente mais gostou. A curicaca, que eu não sei nem de onde veio ela. É uma ave, né, do Pantanal. Aí você até aproveitou a letra também, né, muito bacana. Como brasileiro, eu acho que é impossível você não estar influenciado pelos modernistas, né. Foi um momento importante, assim, pro Brasil, né. Em que o brasileiro olhou pro Brasil, ele olhou pra vegetação, pra música, pro folclore, pro folclore, e tentou transformar isso na sua arte, na sua cultura, né. Então, eu sou influenciado por essa turma dos modernistas, muito. É, por exemplo, esse desenho aqui é o edifício Paquita, não sei se vocês conhecem, era no Indianópolis. Isso é o IMS, é a piscina do IMS lá no Rio. Não sei se é uma boa ideia, mas a gente podia assinar as serigrafias. Ah, com certeza. Acho que uma tiragem deixa bem mais especial. Todas as serigrafias que eu sempre vi, eu sempre vi elas assinadas como prova de artista, né. A gente faz em P, A. E depois eles numeram. São quantas tiragens? 130. Tá bom, aí uma, 130. E aí eu acho que, de repente, assina, né, em lápis mesmo, e coloca a data, sei lá, 23. Só que vamos ter que assinar 130, é isso? É isso. Vamos assinar 130. É muito gostoso você poder pintar, né. É uma coisa quase infantil, ou talvez muito infantil. Você faz um desenho e depois você quer colorir, né. Nessa parte do Brasil, vamos dizer assim, na região sudeste onde eu cresci, tem uma exuberância de cor, né, pelo excesso de luz. E na questão da quantidade de elementos, né, na, como se fala, diversidade, né. Então é quase impossível você botar isso no teu trabalho, né.